Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Força e o Beweza mais um vídeo e estamos sim aqui com o Runescape. Que acho que pelo título do vídeo eu estou novamente... Minha história com Runescape, se você não sabe, eu joguei por muitos anos e eu tentei voltar várias vezes e acho que eu estou jogando por umas duas semanas. E então, eu quero muito voltar a jogar definitivamente. Então vamos lá. Esse vídeo vai ser só uma apresentação ao game. Eu já fiz uns 2, 3 vídeos dele faz um bom tempo. No canal. Vou pegar um contrato com carinha aqui. Tá em inglês porque eu estou no servidor gringo. Tá em inglês porque eu estou no servidor gringo que eu estava fazendo... Eu precisava da Wiki, tipo, é muito mais fácil achar coisa na Wiki. Acho que é muito mais completa a Wiki em inglês do que em português, mas eu acho que eu estou em português. Mas, basicamente, se você não conhece, é possível que muita gente conheça, porque ele, tipo, o Runescape tem 17 anos. 17 anos. Acho que tem mais, mas tem 17 anos. Então, é basicamente um MMORPG. E onde é baseado principalmente nessas skills. Tudo que vocês estão vendo aqui na direita é tudo skill. Onde que ficavam os carinhas que eu precisava matar? Ou era lá embaixo mesmo? Eu não lembro. Você para aqui embaixo mesmo? Calma. Deixa eu dar uma andada por aqui porque eu não lembro. Não. Definitivamente era em cima. Só não sei quem andar. É... Não era por aqui. Eu estou fazendo merda. Ah, ele é para descer. Ele é outra entrada. Não. É, enfim. Então, é tudo baseado em skills. Se você não conhece, eu vou dar uma breve noção. Então, tipo, tem várias skills que são... Deixa eu subir aqui. Deixa eu deixar os carinhas primeiros antes de explicar. Ah, são eles. Eles que eu preciso matar. Não são? São. Eles são fraquinhos. Tem um humano aqui já. Tinha mais deles em outro local. Ah, não. Era aqui mesmo. Está certo. Nossa, tem dois caras aqui. Não, calma. Vamos pegar o mundo mais vazio aqui. Vamos dar de mundo. Porque já tem quase bicho aqui. Não. Calma. Mundo errado. Um mundo que não... Não seja alguma coisa que eu não conheço. De preferência. Lituânia. Sim. Tem dois. Não tem muito spawn desse bicho. Está mudando de mundo. Mas, enfim. É basicamente um MMORPG. Onde tem muitas skills diferentes. E é um MMORPG bem antigo. Então, essa é basicamente o Runescape 3. Tem duas versões dele. Bom, aqui está vazio. Vamos começar a matar esse bichinho. Então, tem um Runescape antigo. E tem um Runescape 3. Então, esse é o 3. Eu prefiro jogar o novo do que o antigo. Até porque o antigo teria que começar do zero. Mas, basicamente, tudo sempre tem várias skills. Então, deixa eu mostrar. Aqui tem um mapinha. Que é onde eu estou. Esse pontinho branco aqui sou eu. O vermelho é loot. O amarelo é algum NPC. Ou bicho. NPC amarelo também é, né? Então, aqui tem... Eu posso ativar o botão para correr. Aqui é uma energia. Tem uma bússola. Esse aqui é teleporte. Então, se eu clicar aqui, ele vai sentar e vai demorar um tempinho para castar um teleporte para alguma cidade. Que eu tenha ativado o teleporte. É de graça. Porém, não é na hora. Se eu clicar aqui, eles... Abre o mapa do jogo todo. Eu posso percorrer o mapa. O que mais? Aqui tem o inventário. Tipo, esses coisas são todos personalizáveis. Eu posso botar, tipo, onde eu quiser. Qualquer coisa. Eu posso mexer em tudo. Literalmente, tudo é personalizável. Então, esse aqui é o teleporte. Esse é mais ou menos que o padrão. Quem joga mesmo para valer ou tem mais nível, tipo, tem meio que um jeito certinho do que você precisa estar aberto e tal. Eu sei. Calma-se. Eu sei que tem gente que manja do jogo. Eu sei que tem esses padrões. Mas, por enquanto eu estou de boa. Quando eu precisar, eu coloco. Eu arrumo. Então, aqui tem o inventário. Normalmente, quando eu deixo inventário, o bicho aberto aqui é o inventário. As skills. Então, o chat está aqui. Aqui tem a minha barra de skills. Então, ele vai usando as skills sozinha, como eu configurei. Mas, eu posso usar também. Que bom. Vamos matar esse bicho aqui. E tem algumas coisas que eu coloquei aqui no art bar. Aqui tem a minha vida. Tem a adrenalina, que eu uso para usar as skills. Algumas são de graça. Algumas gastas. Como essa última que eu usei aqui. Deu hit kill no bicho. Tem que estar 100%. O que mais? Aqui tem a oração. Que é basicamente um tipo de magia. Porque não conhece nada. E a evocação. Que é outra skill. Vamos lá. O jogo tem diversas skills. Deixa eu pegar as coisas. O jogo se baseia em diversas skills. Então. Que é ataque. Condição física. Mineração. Às vezes tem skills de combate específica. Que meu nível de combate é 116. Então, tem ataque. Condição física. Que é a minha vida. Força. Defesa. O que mais? Tem ataque. Tem arco e flecha. Que é basicamente ataque à distância. Magia. O que mais? Que é a skill de combate. Oração. Também é considerada skill de combate. Mas influencia bem. Todas as skills de combate. Que eu estou falando. É usado para definir esse nível aqui. Evocação. Eu acho que também usa um pouquinho. Mas o principal mesmo. É ataque. Defesa. Força. Arquiflash. Magia. Esse é o principal de combate. Mas tem muitos skills. Como mineração. E as skills vão se ligando. Assim. Por exemplo. No momento. Por que eu estou matando esses bichinhos? Vocês vão ver que tem esse número aqui. Que vai caindo conforme eu mato eles. É basicamente uma skill de extermínio. Que em inglês é slayer. Então. O carinha vai lá. Manda você matar algum bicho. E você matando esses bichos específicos. Você vai upando essa skill. E quanto mais nível. Tem bichos que você só consegue acessar. Tem lugares. Você só consegue acessar. Itens. Que você consegue usar. Se você tiver. Extermínio alto. Tem bichos. Você consegue. Só consegue matar. Se tiver extermínio alto. Então. Mais ou menos por aí. O que mais? Quanto mais. Condição física. Maior fica a minha vida. Quanto mais ataque. Mais é o meu. Chance de acerto. Ah. Já falar. Que apesar de eu ter. Algumas skills altas. As skills. Normalmente. Vão de zero. Vão de nível 1. Até o nível 99. Então. No caso. A minha mais alta. É cortar madeira. Que é 95. Tem algumas skills. Que vão até o 120. Como por exemplo. Essa vai até o 120. Que é. Fazer dungeon. Eu não sei como explicar. Talvez melhor que isso. Qual mais? É. Como é que chama isso velho? Esqueci. Invenção. Invenção vai até 120. Eu acho. Eu acho que. Eu não sei. Se mais algumas. Vai até 120. Mas enfim. Base é de 0. A 99. Maioria. E quanto mais. Você vai upando. Por exemplo. Quanto mais. Você vai upando. Defesa. Você vai abertendo. Mais armaduras. Para você usar. E também. Tipo. A sua defesa mesmo. Aumenta. Obviamente. Esses bichos. Não dropam nada. Então. Não preciso ficar. Prestando atenção. No que eles dropam. O que mais? As skills vão se ligando. Por exemplo. Tem essa skill. De cortar madeira. Que obviamente. Você corta madeira. Mas para que você vai cortar madeira? Tipo. Você pode usar uma bagulha. De cortar madeira. Para criar. Arquiflecha. Para criar flechas. Para usar em. Sei lá o que. Mas tipo. Você pode cortar madeira. E depois. Tem essa skill. Que é. Basicamente. Você criar flechas. E arque flechas. Então. Tipo. Uma skill. Vai se conectando. Com a outra. E tem muita coisa. Nesse jogo. Apesar de ter. Algumas skills altas. Esse jogo. É definido em duas coisas. Tem grátis. E tem membro. Se você paga membro. Você tem acesso. A tipo. Bem mais coisas. Do que o jogador grátis. Eu não sei. Como funciona hoje. Eu sei que hoje. Tem muita coisa. Deixa eu ver. Como que eu tinha visto. Aqui ó. Quando tem esse símbolo. Você só pode acessar. É. Tendo membro. Mas eu sei que. Antigamente. Quando eu jogava. Você pode acessar. Até nível. Que tenha skills específicas. Para membro. Então. Tipo. Tinha várias skills. Normalmente as skills. Que custou nível maior. São skills específicas. Para membro. São específicas. É. Que eu. A maioria dos tempos. Que eu joguei. Eu não era membro. Porque tem que pagar. Acho que custa 10 reais por mês. Alguma coisa assim. É bem baratinho. Então. Na época. Não tinha como você. Comprar. Pelo jogo. Hoje tem com você. Tipo. Só jogando. Você consegue. Só jogar. O lugar aqui é escuro. Tá. Eu sei que é meio esquisito. Mas é que o lugar. É sem iluminação mesmo. Por isso que é escuro desse jeito. Na época. Não tinha como. Você só tinha como pagar. E era só em dólar. Hoje tem. Mil. Nenhum jeito de pagar. E você pode simplesmente. Só com o dinheiro do jogo mesmo. Você comprar o item. E virar membro. Você compra uma moedinha. Que te dá 14 dias de membro. Então. Só jogando. Você consegue. Mas. Hoje tem bem mais. Coisas. Para quem é grátis. Do que antes. Então. Se resume. Esses dois tipos. Membros. Você tem acesso a tudo. Se você não for membro. Algumas skills. Você não tem acesso. Ou tem acesso a alguns níveis. Os primeiros níveis. Como. Acho que agilidade é só de membros. Arquifresh é só de. Quer dizer. Fazer arquifresh é só de membros. O que mais que é só de membros. Divinação. Mas enfim. Então. Tem muitas skills. E a maioria do jogo. Eu não conheço. Por quê? Como eu falei. O maior tempo que eu joguei. Foi muito antigamente. Que. Basicamente. Não tinha. Não existia evocação. Não existia caça. Não existia divinação. Isso. Não existia. Tipo. Algumas skills nem existiam. Quando eu jogava. E eu nem era membro. Então. Tipo. Muitas skills. Eu nunca tive acesso. Então. Grande parte do jogo. Eu realmente não conheço. Eu já fui membro. Algumas vezes. Eu já voltei a jogar. Algumas vezes. Cumpri uma missãozinha diária. Ah não. É uma challenge. Não é missão. Ah não. Missão diária. Tá certo. Tem que falar com carinha depois. Então. Grande parte do jogo. Eu não conheço. Tem bosses. Tipo. Tem construção. Que eu posso fazer coisas na casa. Eu nunca vi. Acho que nem fiz minha casa. Nem sei que pé tá. Então. Tipo. Tem muita coisa pra mim fazer no jogo. Velho. E tipo. A maioria da parte do jogo. Eu nem conheço. Nem. Tipo. Eu sou noob mesmo. Apesar de eu ter alguns níveis altos. Tanto que eu nem lembrava. Como parava a evocação. Velho. Que é você sumorar alguns aliados. E tal. Então. Tipo. Esse é o principal ponto. Que me atrai a jogar. Apesar de ser um jogo. Antigo. Eu nunca. Né. Porque eu nunca joguei ele pra valer. Entenderam? Então. Eu tô me divertindo muito. É onde eu passo. Maior parte do meu tempo. E tem uma grande vantagem. Tipo. Eu acostumei. Principalmente. Com. Por. Em jogos. É. Que eu posso fazer. Posso fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tipo. É um jogo leve. Obviamente. Quer dizer. Obviamente não. Né. Vocês não conhecem. Quer dizer. Vocês podem não conhecer. Mas é um jogo leve. E. Tipo. Eu tô em janela aqui no momento. Eu tô com uns gráficos. Sei lá. No. No. O alto. O médio. Não sei. Eu quero. Calma. Deixa eu sair de combate. Aí. Deixa eu me curar. Você pode usar o resto da adrenalina ali. Pra ir se curando. Com 17 combate. Ahn. 17. Tem. Eu nunca vi um jogo com tanta opção gráfica na vida. Vem. Não. Tá. Tá. Tudo no low. Até algumas coisas. Poucas coisas no hype. Eu. Demorei muito tempo configurando. Mas. Enfim. É um jogo bem leve. Então. Eu posso fazer isso. Enquanto eu renderizo vídeo. Enquanto. Eu vejo alguma live. Tipo. Eu consigo fazer isso. Fazendo qualquer outra coisa. No PC. Tipo. É uma grande vantagem. Pra mim. Velho. Que eu tô acostumado a fazer um monte de coisa. Ao mesmo tempo. Então. Eu. Provavelmente. Eu já fiz poucas lives dele. Mas. Vou fazer mais. E é isso que mais me atrai nele. A continuar jogando. Porque tipo. Tem infinitas coisas que eu nem conheço. Velho. Apesar de eu. Sei lá. Esse nível. Eu sei que muita. Grande parte do jogo. Só começa quando você. Atinge realmente níveis altos. Tipo. Nível 99. Em várias coisas. Tem vários bosses. Que eu nem. Que eu nem encostei. Velho. Nem sei. Eu nunca nem matei um boss. Eu sou muito cagão. Nesse jogo. Onde que ficava. Que eu não lembro. Provavelmente aqui. Eu não lembro onde ficava os bosses. Tem gente entrando na minha Steam. E tapando aqui. Essa é a hora de entrar na minha Steam. Sai daí. Eu não lembro onde ficava. Aqui. Personalização. Onde que ficava. Onde que ficava. Onde que eu vi os bosses. Acho que era aqui mesmo. Não era. Não. Aqui é a sua aparência. Cara. Eu não sei nem mostrar pra vocês. Onde ficava. Onde fica o boss. Aqui. Fica aqui. Então tem tipo. Vários bosses. Eu vi. Quem? Eu vi um cara matando. Eu não lembro. Não sei se ele aparece aqui. Mas tipo. Tem tanta coisa pra me fazer no jogo ainda. Esse aqui mais. Nossa. Esse aqui eu lembro. Esse aqui é da minha época. Só. Obviamente não tinha esse menuzinho todo bonitinho. Mas esse aqui é da minha época. Eu já vi um cara matando. Eu já vi gente matando esse. Eu vi gente matando. Ah. Esse. São os dois só que eu já vi. Então. Eu não vou me entender muito mais. Mas. É basicamente isso. Provavelmente eu vou fazer um videozinho. Eventualmente. Eu quero começar a fazer vídeos dele. Porque. Ah. Eu devia ter falado sobre isso do vídeo. Agora já tá no final. Muita gente nem vai ouvir essa parte. Mas. Não tem conteúdo desse jogo. No YouTube. Não tem. Sério. Todo canal YouTube gringo. Brasileiro então. Tipo. Todo canal que eu acho. É. Maior das vezes é gringo. Tem alguns. Pouquíssimos BRs. Mas. É. Nenhum canal com frequência. Sempre quando eu acho alguma coisa. É num canal isolado. Ou o cara parou de fazer vídeo há muito tempo. Ou. O cara faz vídeo. Tipo. Sei lá. Um vídeo por mês. Bem eventualmente. Não tem ninguém realmente dedicado a fazer vídeo. Tem. A Twitch tem bastante gente que streama. Então. Tem muita live desse jogo. Porém. Não tem muito vídeo ensinando. Entendeu. Tipo. Toda live que eu abro de alguém da Twitch. Sempre. É. A não ser quando eu. Acho que quando eu mesmo faço. Mas. Tem muito difícil ter alguém. Tipo. Realmente ensinando. Normalmente o cara tá. Tipo. Muito. Todos os níveis. Noventa e nove. Já farmando boss. Fazendo coisa muito high level. Então. É bem. É bem. Eu sofro muito pra achar conteúdo de Uniscape. Pra aprender. Então. Esse é o principal ponto. Tipo. E o meu canal. Apesar. Tipo. É basicamente isso. Né. Essa. Acho que é a essência do meu canal. Foi sempre aí. Eu iniciei. Eu criei o canal. Porque eu comecei. Eu procurava. Sei lá. Vídeos de Hero Siege. Trove. E vários outros jogos. Eu nunca achava. Porque não tinha aí. Tipo. É um jogo que eu amo muito. Foi um dos primeiros. Eu acho que foi o jogo que eu mais joguei. Tirando o CS Source. Mas foi. De consistência. Foi um jogo que eu fiquei muito tempo. E. Embora muita gente. Que conheceu o jogo. Muito tempo atrás. Acha que o jogo tá morto. Coisa dos níveis. Tipo. Não tá. Eu tenho. Atualizo. Tem atualização pra caramba. E. Tipo. Eu nem consigo acompanhar as atualizações. Porque. Grande parte. Eu nem entendo. Velho. Então. É isso. Basicamente. Não vou me descender mais. Já tá dando. Mais de 16 minutos. Mas. É isso. É. Eu tô. Uma coisa que eu tô fazendo já. É o seguinte. Eu não sei nem criar clã. Velho. Eu já. Acho que já me convidaram pro clã. Mas eu não queria entrar no clã de ninguém. Eu queria criar. Mas. Eu lembro que da última vez. Eu tentei criar. É. Precisava de mais 3 ou 4 pessoas. Então. Eu quero me dedicar. Eu tenho um problema. Então. Não criem tantas expectativas. O fato de eu tá fazendo live. Vai me ajudar muito. Mas. Eu sempre. Eu nunca consigo continuar no Runescape. Eu acho que porque. Tipo. É muita coisa pra aprender. E eu sozinho. Acabo ficando perdido. Aí eu vou dando uma desanimada. Eu acho que. Eu acho que o principal é isso. Eu fico meio. Sem saber o que fazer. Porque tipo. É muita coisa. E eu não acho que ensine. Nem nada do gênero. Não acho algum lugar pra aprender. Tipo. E acredite. É bem complexo. Tipo. As vezes que os todos se ligam. Velho. Olha o tanto de coisa. Pra upar. Velho. Cada isso é uma coisa diferente. Você pode. Sei lá. Minerar. Aí com a mineração. Você faz. Tipo. Usa. Metalurgia. Pra fazer as barras. Aí você pode usar magia. Em cima da metalurgia. Pra fazer outra coisa. Sei lá. Eu acho bem complexo. E isso é o que mais me atrai. Tipo. Sei lá. As vezes eu simplesmente canso. Falar. Cansei. Eu fico só cortando madeira. Porque tipo. Eu sou nível 95. Então. Eu consigo cortar. Árvore anciã. E ganhar 6k. Em cada. Cada tronco. Cada pedacinho. Dá 6k. Então tipo. Eu fico lá de boa. Nem prestando muita atenção. Mas pelo menos eu tô lucrando. Então. Sei lá. Acontece muito isso. Comigo. Nesse jogo. Simplesmente eu canso. Falar. Canso. Vou upar. Sei lá. Divinação. Tipo. Eu não upo há mó tempo. Então. Sei lá. É isso. Chega. Não vai dar mais 20 minutos. Nesse vídeo. Eu falo muito. Mas enfim. É isso. Eu quero fazer mais vídeos. O vídeo que eu falei. Que eu tava preparando. Eu tô fazendo. Caça ao tesouro. É basicamente. Se você não conhece nada. Tipo. É um. Tem várias caças ao tesouro. Eventualmente. Você pode dropar. E o jogo. Sei lá. Você dropa um pregaminho. De caça ao tesouro. E... Aí você vai lá. Aí vai ter vários enigmas. Tipo. Ah. Vai dar uma fotinho. De um lugar. Aí você tem que ir lá. Nesse lugar. Saber qual lugar é esse. E ir lá acabar. É basicamente se olhar na wiki. Eu não conheço tanto do jogo. Eu queria fazer só de olho. Mas eu não conheço tanto do jogo. E vai demorar muito. Então eu basicamente. Usa a wiki. Tem tipo. Realmente enigmas. Como é que chama outra palavra? Não era enigma. Além disso. Mas enfim. Você faz caça ao tesouro. E tem vários níveis. Eu tenho acho que. Eu já fiz acho que uns 4. 5. E eu tenho tipo. 22 médios. Eu quero fazer todos. E eu vou abrir as caixinhas. Do tesouro em vídeo. Então. Vai demorar um pouquinho. Mas. Eventualmente aí deve ter. E é isso. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Eu pretendo. Mesmo que não tenha tanto feedback. Continuar postando. E meio que começar a criar uma comunidade nesse jogo. Seria meu sonho. Mas eu não sei se eu vou conseguir realmente fazer isso. Eu vou ter motivação para isso. Mas eu quero. Então. Mesmo que não deviu. Eu provavelmente vou continuar postando vídeo em Uniscape. E é isso. Muito obrigado a quem assistiu. Se você deixou seu like. Fico muito agradecido. Se inscreva se ainda não for inscrito. Lembrando que tem vídeo todos os dias. Meio de e-mail. Tem live lá na Twitch TV. Inclusive vai ter muita live de Uniscape. Assim. Eu. Eu tô terminando outros jogos. Mas eu vou fazer live. Eu sempre quero fazer e nunca faço. Né. Mas vai ter. Eu juro. Calma. Muito obrigado a quem assistiu. Caraca. Eu peio. Que nível eu tô? 73. Meu. Minha meta é 80. Tô indo bem. Tô indo bem. Tô indo bem. Mas é isso. Valeu a quem assistiu. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Não deu mais de 20 minutos. Tchau.